Música 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 Pra que você não me iludisse assim Que me deixou sem pra sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Queria agradecer A presença, aplausos de vocês Meu cantor César, meu irmão Muito obrigado, meu chefe Prazer é meu irmão, prazer é meu Satisfação Que Deus abençoe a todos nós A melhor voz e a maior do Brasil César Bora, irmão Obrigado Puxa de cima, meu zé Nenhuma carta pra lembrar Você vai Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só ouvir Eu preciso só ouvir E ela cantar Oh, meu amigo Sérgio Vênus Segure! Meu grande amor Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Quem gostou do nome do Zé Quem gostou do nome do Zé